Olha só, esse é o que a gente chama de tubo fechado. Por quê? Porque ele é fechado em uma extremidade e aberto na outra. Na extremidade aberta, nós temos um ventre, que é a região de máxima amplitude de vibração. Na extremidade fechada, nós temos um nó. E no padrão mais simples, se você tem um ventre de um lado, de outro lado você tem um nó, não há necessidade de nenhum nó, nenhum ventre no meio, ok? Portanto, o comprimento L do tubo agora, ele comporta o quê? Metade de um fuso. Você tem aqui o nó, o ventre, isso aqui é metade de um fuso. Metade de um fuso é metade de λ sobre 2, que é λ sobre 4. Portanto, λ desse primeiro harmônico será 4 vezes L. Se a gente colocar na equação da onda, V igual a λf, a gente pode encontrar a frequência desse primeiro harmônico. Então, V igual a λ, que é 4 vezes L, vezes a frequência do primeiro harmônico. Portanto, a frequência vai ser o quê? V sobre 4L. Vamos guardar esse resultado para a comparação. Vamos ver o segundo harmônico? Vem comigo. Olha só o segundo harmônico. Nós temos o quê aqui? Um nó na extremidade fechada, um ventre aqui no meio, mais um nó aqui, mais um ventre na extremidade aberta. Portanto, o comprimento L do tubo agora, comporta um fuso inteiro mais metade de um fuso. Se a gente trabalhar com metade de fuso, então a gente pode dizer que, se eu passar uma linha aqui, nós temos metade de um fuso aqui, mais metade, mais metade. Então, são três metades do fuso, três λ sobre 4. Portanto, quem é o λ desse harmônico agora? 4L sobre 3. Se a gente colocar esse resultado na equação da onda, v igual a λf, nós podemos encontrar a frequência desse harmônico que vai ser escrita da seguinte forma. v igual a, o λ aqui é 4L sobre 3, vezes f. Portanto, a frequência desse harmônico vai ser 3V sobre 4L, ok? 3V sobre 4L. Vamos guardar esse resultado para comparação. Vamos ver o próximo harmônico? Pronto, temos aqui o próximo harmônico. Vamos ver que relações a gente consegue estabelecer. Então, é só, temos um nó nessa extremidade, um ventre aqui no meio, mais um nó aqui, mais um ventre, mais um nó aqui, mais um ventre na extremidade aberta. Portanto, o comprimento L do tubo, ele corresponde um fuso inteiro, mais um fuso inteiro, mais metade. Lembrando que um fuso inteiro pode ser entendido como dois meios fusos, então, nós teremos o seguinte, deixa eu passar uma linha aqui só para a gente reconhecer. Metade de um fuso, mais metade, outra linha aqui, mais metade, mais metade, mais uma última metade. Quantas metades são? Uma, duas, três, quatro, cinco metades, cinco vezes λ sobre 4. Nossa, deixa eu apagar isso aqui que não ficou bom, não, tá? Vamos lá comigo, deixa eu escrever de novo, tá? 5 vezes λ sobre 4. Portanto, λ desse harmônico será 4L sobre 5. Se a gente colocar esse resultado na equação fundamental das ondas, v igual a λf, nós podemos achar a frequência desse harmônico. Então, v igual a 4L sobre 5. Portanto, o f desse harmônico, a frequência desse harmônico será 5V, né? Vou passar o 5 multiplicando, 5V sobre 4L. 5V sobre 4L, ok? Vamos comparar esses resultados? Vem comigo. Então, para o primeiro harmônico em tubos fechados, a gente encontrou a frequência V sobre 4L. O que eu chamei de segundo harmônico teve como resultado a frequência 3V sobre 4L. E o que eu chamei depois de harmônico consecutivo teve a frequência 5V sobre 4L. Pois bem, observe que para o primeiro harmônico, aqui nós temos 1V sobre 4L. Para o próximo harmônico, aparece 3. Então, para manter uma coerência, a gente vai chamar esse harmônico de harmônico 3. Para o próximo harmônico, aqui aparece um 5. Então, eu vou chamar isso aqui de harmônico 5. Ou seja, para tubos fechados, a gente considera a formação apenas de harmônicos ímpares. Como que a gente vai representar esse índice ímpar? Se eu pegar o número N igual a 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, um ímpar, um índice ímpar, que é o que eu vou precisar, pode ser escrito assim, 2N menos 1. Quer ver? Se você usar o N igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, é o primeiro ímpar. N igual a 2, 2 vezes 2 é 4, menos 1 é 3, é o próximo ímpar. N igual a 3, 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5, é o próximo ímpar. Então, a gente pode generalizar isso assim, qual é a frequência do harmônico de ordem ímpar 2N menos 1? Vai ser um número ímpar, 2N menos 1, vezes aquele termo padrão que é V sobre 4L, que aparece para todo mundo. V sobre 4L, V sobre 4L, V sobre 4L. Essa daqui é a lei geral de formação dos harmônicos ímpares para tubos fechados. Observe também que, se você comparar o harmônico 5, o harmônico 3 com o harmônico 1, o termo V sobre 4L é comum. Então, a gente pode dizer também que o harmônico de ordem ímpar 2N menos 1 é sempre 2N menos 1 vezes a frequência do harmônico de ordem 1. Essa é uma outra generalização que a gente pode concluir a partir disso. Bom, observe que você pode trabalhar com essas expressões gerais para achar a frequência de qualquer harmônico de ordem ímpar dos tubos fechados, ou fazer o desenho. Eu, particularmente, acho que fazer o desenho é sempre mais interessante, porque você trabalha com toda a base conceitual e você chega nesses resultados de uma forma mais tranquila. Tá bom? Então, é hora de fazer exercício. Vai lá, bom trabalho!